O Centro de Línguas, o CLM, como costumamos chamá-lo, oferece-te a oportunidade de melhorar o teu espanhol desde casa com seus cursos online, desenhados especialmente para ti, adaptando-se ao teu nível, à tua disponibilidade de tempo e ao fuso horário do lugar onde vives. O nosso centro é referente internacional de ensino de espanhol e está credenciado pelo Instituto Cervantes. Há quase 30 anos, o CLM tem ajudado a milhares de estudantes de diferentes idades e de todas as partes do mundo a melhorar o seu espanhol. Além disso, o CLM faz parte da prestigiosa Universidade de Granada. Se quiseres melhorar muito rapidamente o teu nível de espanhol, recomendamos o nosso curso intensivo de língua espanhola. São 60 horas distribuídas em 4 semanas. E se ficares com vontade demais, cada mês poderás começar um novo curso e ir subindo de nível pouco a pouco. Se não dispões de tanto tempo todos os dias, propomos então o nosso curso extensivo de língua espanhola. Também é um curso de 60 horas, mas distribuídas em 10 semanas. Nossos cursos de espanhol online apoiam-se numa intuitiva e prática plataforma virtual cheia de recursos e atividades para que a tua experiência seja proveitosa e a tua aprendizagem seja significativa. Terás a possibilidade de assistir às aulas em grupo. Além disso, poderás desfrutar de uma hora de aula semanal em dupla e meia hora semanal de aula individual. Desta forma, garantimos uma aprendizagem personalizada e adaptada ao teu próprio progresso. Estuda online conosco. Consegue que tua experiência virtual com o espanhol e sua cultura sejam próximas e enriquecedoras.